A humanidade precisa ser salva E só tem um herói que é capaz de fazer isso Se a gente tá na mão desse cara A gente tá fudido Cara, mas sabe o que faremos hoje de novo? A espera acabou, depois de bastante tempo Porque finalmente Você é grande, mas não é dois Eu sou pequeno, mas não sou metade Say my name Plush Belt 4 Ela vai descer, ela vai sentar pra mim Ela consegue me impressionar o tanto que ela consegue ficar mais piriguete Jogado Galera, pra você é muito bom, não tem nem condição Sabe a cara de ser gato Tomando seu cunha O piranha Mai Bote Desgraça Parte 2 Você vai ver Que é velório demais É bem, é bem, é bem Mandoleiro que foi Mandoleiro As vinganças de quem nem quer Eu passava por cima, seu Ah! Ah, tá cando, né? Paral, carila Parem lá Meu irmão Eu vou te quebrar uma porrada Você poderia ter ficado lá, né? Sábado